Música Eu sou o chefe do Toledo, aqui do Armazém 71, em Polibistrô. Jorge Hilma, eu sou sócio do Armazém 71. O nosso cardápio foi desenvolvido com base e inspiração na culinária mediterrânea e principalmente tentando casar a culinária que a gente tem na cozinha com os itens que nós temos no Armazém. Perto, quase de 2 mil itens. E tem toda uma parte de mercearia, de queijos e de parma que nós fatiamos aqui. Parte de vinhos, onde nós temos cerca de 500 rótulos, incluindo os espumantes também. Nós temos uma base de bastante risotos, massas, frutos do mar e alguns pratos com carne. Desde a parte de temperos, a parte de massas, de molhos. Então, por exemplo, o creme de mandioquinha com linguiça brumenal. Faz um contraste assim da cremosidade, da mandioquinha, da suavidade com a linguiça brumenal que tem um sabor mais forte. O risoto de presunto parma. O Armazém vende o arroz arbóreo, vende o vinho branco, vende o presunto parma e vende o queijo parmesão para você finalizar o seu risoto. Um empório e bistrô das 10 da manhã até as 11 da noite e domingos e feriados das 10 até as 8.